Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica, esperando sempre que você esteja pondo em prática os seus conhecimentos, como muitas pessoas estão fazendo e já estão transformando as suas vidas. Lembrando também, se você gostar do conteúdo, deixe a sua curtida, o seu comentário, que é muito importante para que a gente possa estar aprimorando esse conteúdo para você. Então a sacada de hoje é a seguinte, quando tudo parecer sem vida, sem brilho, é que está na hora de se conectar ao seu eu superior. A nossa essência divina está sempre disponível. Entrar na vibração da gratidão é uma excelente estratégia para que a sua parte sábia assuma o comando novamente. Então eu tenho falado muito sobre essa questão da gratidão, essa questão da gente se conectar ao nosso eu superior, porque é o seguinte, nós somos herdeiros de uma grande inteligência. Nós não estamos aqui por acaso. Cada vez mais eu tenho consciência pelos avanços da ciência, mostrando como houve, de certa forma, um projeto. Cada constante física foi planejada, foi modelada, pequenos detalhes para que a vida se manifestasse aqui no nosso planeta. Então isso é grandioso. E nós estamos por trás do seu humano. É a única espécie que tem a capacidade de modelar o seu cérebro, de criar uma nova realidade. Por isso que a gente tem essa capacidade gigantesca de auto-transformar-se, de auto-curar-se. E o sentimento de gratidão é um sentimento muito poderoso que está por trás, hoje reconhecidamente, cientificamente estudado, está por trás do canal que possibilita acessar esse nosso potencial. Então que você possa se conectar a essa energia da gratidão. E eu convido você também, não faz parte da sacada, mas eu convido para você integrar a gratidão com o perdão. O perdão é exatamente o desapego do passado, das dores do passado, entendeu? Ou seja, entender que tudo o que a gente viveu faz parte de um projeto também evolutivo. E aí quando a gente perdoa, se libera do passado. Quando a gente agradece, nós criamos no presente as melhores condições para evoluir. Então, reflita sobre isso, veja como é que você está nessa conexão. O seu eu superior é o seu eu, é exatamente a sua vibração que está associada a valores, ao amor, à compaixão, à verdade, à sabedoria, à gratidão, à coragem, entendeu? Então procure ver como é que está a sua conexão com esses valores, com esses chamados arquétipos superiores da humanidade. Então procura se conectar a isso aí, procura injetar ânimo para que você possa, conectado ao seu eu superior, você também se conectar à sua missão e ao seu propósito de vida, ok? Então se gostou, deixa aí o seu comentário. Curte também esse vídeo para que o YouTube possa levar para mais pessoas, para que mais pessoas possam acompanhar esse conteúdo, tá? E amanhã tem mais uma sacada quântica aqui para você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples. Clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então é simples, aguardo você. Se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download, que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima.